Show! Agora eu fiz os três tons base, porque aqui eu resolvi trabalhar com a base com quatro cores, tá? Blocagem de quatro cores base. A última cor, que é a mais clara de todas, eu deixo pra pôr no final de tudo. O último valor tornal, perdão. Então, deixa eu fazer. A gente sempre dá uma... aquelas pequenas... pequenos detalhes de final. Show! Bora agora trocar de cor. Aqui misturando, fazendo testes, né? Olha lá. De qual vai ser as outras cores que eu vou pôr. Então, vou começar ali. Tem variações, tá? Por mais que sejam quatro tons base, vai ter variações, vai ter valor aqui mais escuro. Então, a base é com quatro valores tonais. E essas variações, né? Elas inevitavelmente... Inevitavelmente, não. Dá pra você manter os quatro cravados. Mas aqui eu quero uma coisa mais solta. Tem essa necessidade de... Tem problema ter algumas variações aí de valor tonal. Então, eu vou começar tacando agora a cor nessa etapa. Sempre com as outras cores na mão, voltando. Será que o Instagram vai permitir eu mostrar isso, gente? O que vocês acham? Será que ele vai derrubar? Minha pintura vai deixar lá. Tô achando que essa pintura vai ficar aqui, sei lá. Qual rede social vai permitir. Vamos ver. E aí Amém. 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 E sigo, ó, ângulos e formas, ângulos e formas, ângulos e formas, sempre, 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 sempre. Caçando ângulos e formas, brincando com as cores e valores tonais. Esse é o lema. É simples, né? Porém simples nem sempre é fácil. A gente leva um tempo pra dominar isso aqui, sabe? Acho que leva uma vida. Pra dominar, dominar é uma vida. Mas a gente vai melhorando a cada dia, sabe? A gente vai gostando mais daquilo que a gente produz, vai se encontrando ali cada vez mais, sabe? É, cada vez mais vai fazendo sentido. O real é essa. Cada vez mais sentido. Então, vale muito a pena. Por hora, vermelho é uma cor, né? Você vê, ela chega chegando. Ela chega modificando tudo em volta. Então, é uma cor que eu fiz um pouquinho ali de base. Se eu for colocar mais, eu vou deixar pro final também. Eu vou deixar pro final também. Eu vou deixar pro final também.